Uma boa tarde de sábado a você que está sintonizado na Bitcom TV, são 13h10, a temperatura aqui na sede campestre do Recreio da Juventude é de 30 graus, faz calor na tarde de hoje em toda a Serra Gaúcha, voltamos a falar ao vivo aqui do Recreio da Juventude com a transmissão do 47º Banana Ball de Tênis. A Bitcom TV fala aqui do Recreio da Juventude desde hoje de manhã com a transmissão da etapa qualificatória deste que é um dos mais importantes torneios infanto-juvenis da América do Sul. A nossa transmissão que começou ainda na quarta-feira dia 1º segue até o próximo dia 12, numa parceria de Posto São Pelegrino, Profire, Bride Construções, Siga Adesivos e Restaurante Look. Restaurante Look, aliás, que nos presenteou aí com um belo almoço, uma excelente paeja, né Diogo? Estava muito bom o almoço, o pessoal também aqui que veio participar do torneio, os atletas, seus familiares principalmente puderam comer e apreciar o belo cardápio do Restaurante Look. Um abraço aí para toda a turma e a gente retorna então agora com o jogo da categoria 14 anos, dois catarinenses, dois garotos de Florianópolis, o Bruno Schroeder que nesta manhã ganhou o jogo do Bruno Raid, foi o primeiro jogo que transmitimos logo cedo e ele vai enfrentar agora o Luca Ebenriter, também lá de Santa Catarina. Bruno Schroeder e Luca Ebenriter, o jogo que você acompanha agora na Bit.com TV, válido pela categoria 14 anos do Banana Ball de Tênis. O qualifying começou hoje e segue amanhã e a partir de segunda-feira os jogos da chave principal do torneio. Diogo, expectativa para esse duelo, este confronto de catarinenses aqui na quadra 8 do Recreio da Juventude da categoria 14 anos. Boa tarde. Boa tarde André, boa tarde a todos. Bom, se o Bruno apresentar o jogo que ele apresentou de manhã, realmente vai ser muito bacana. Até a gente comentou aqui agora há pouco, fora da transmissão, que são amigos, né? São parceiros aí. Então é um jogo, é o jogo do bairro, né? O jogo da rua ali. Exatamente. Mas obviamente que dentro da quadra não vai rolar isso aí, né? Dentro da quadra eu quero te ganhar, tu quer me ganhar e depois a gente senta para bater um papo, tomar um sorvete. Mas na quadra... É. Amigos, amigos, negócios à parte. Já diria, tênis à parte. Exatamente. O Luca Ebenhiter aqui na parte baixa do seu vídeo, de azul, garoto canhoto, né? E o Bruno Schneider de branco na parte alta do seu vídeo. Agradeço a você que está curtindo o Banana Ball na Bit.com.tv. Mandar um abraço para o Regis lá de Bento Gonçalves, que ainda pela manhã mandou um WhatsApp aí, agradecendo pela menção do torneio, parabenizando pela transmissão. Dizer para o Regis aí que a etapa de Bento Gonçalves, ano passado, em fevereiro, foi muito legal. O Clube Caça e Pesca oferece uma estrutura magnífica. Primeira etapa do Circuito da Serra, que começa no próximo final de semana. As inscrições seguem até o próximo domingo. Valeu aí para toda a galera do tênis que está sintonizada na Bit.com, acompanhando os jogos deste relevante campeonato, que ao longo dos seus 46 anos, tem revelado os grandes nomes do tênis sul-americano e também mundial. Os jogos aqui no Recreio da Juventude seguem até a noite de hoje. Você está convidado a vir até o clube, prestigiar o evento. Afinal, é a primeira vez que o Banana Ball acontece no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, nós já conversamos com o vice-presidente do clube, o Paulo Henrique Marquioro, que inclusive anunciou em primeira mão que o Recreio da Juventude já está em tratativas para manter o Banana Ball nos próximos anos. O que com certeza é muito importante, né, Diogo? Vocês, professores, tu especialmente aí que lida com a gurizada, isso aí é um elemento motivacional para os guris aqui do Ju, né, são 15 atletas que estão competindo, é um nível alto, talvez muitos deles nem ingressem na chave principal, mas vale como experiência, não é mesmo? Ah, com certeza. 15 que estão no torneio, né, fora aqueles que estão em férias, em tese não jogariam o torneio por uma questão até de ranking, né, e também porque é importante preservar essa questão do bem-estar do atleta, né. É importante qualificar bem ele para que ele tenha, obviamente, nível técnico para entrar numa competição como essa, né, diferente de torneios estaduais como o circuito de tênis gaúcho, enfim. Muito bem, o professor Diogo Guimarães participa, convidado especial, das transmissões da Bit.com.tv, desde a última quarta-feira, dia 1º, ele está conosco, trazendo informações, curiosidades e também dicas para você que gosta do tênis, você é tenista amador, também pode ficar ligado aí nas dicas do professor Diogo, que é educador físico e um dos treinadores aqui do Recreio da Juventude. Grandes jogos, já acompanhamos, e com certeza, ao longo dos próximos dias, a tendência é que o nível fique ainda melhor, pois aí, quando começar a chave principal, aí sim, tenistas de outros países também estarão competindo. Agora, Diogo, a gente tem frisado muito a questão, a importância da concentração, a importância que o tênis, né, expressão tua, é um xadrez físico. Uma das questões que os atletas enfrentam ao longo das partidas, principalmente naqueles jogos mais equilibrados, é a questão da ansiedade, né, Diogo? Gostaria que tu falasse assim um pouquinho, tu que estudou isso, até que ponto a ansiedade atrapalha, pode atrapalhar o atleta e comprometer o seu desempenho físico? Qual é que são aí os efeitos da ansiedade que aparecem no corpo? Efeitos físicos, por exemplo, da ansiedade que pode gerar o momento decisivo de um jogo, o que isso aí pode atrapalhar o atleta? Essa questão da ansiedade, ela pode atrapalhar na questão física em termos de tensão. Se tu estás tenso, claro, se estiver num jogo, até é uma questão de oratório, assim, vai conversar, se o cara tá muito preso, muito tenso, tu demanda energia, né, tu gasta energia fazendo isso. Tanto é que até a dica do Marcelo de Molineira, quando for vibrar, né, o pessoal não vibrar, assim, com muita gana, né, até pra evitar a questão de desgaste, né. E a outra questão também, que pode até ocasionar uma lesão, é a falta de flexibilidade, né, que o atleta, num momento como esse, fica tenso, fica menos solto pra jogar, ah, de repente, vai escorregar, vai pegar uma bola mais longa e acaba não tendo plenitude no movimento, né. Seguindo, então, com a transmissão do Banana Ball de Tênis, também estamos aqui no Recreio da Juventude, acompanhados pelo nosso diretor de imagens, o Bruno Trindade, também a nossa jornalista, a Tamara Ludwig. Jogo começando agora, primeiro game, já, o Luca Ebenheter buscando a rede, matando o ponto, 15-0. Interessante este duelo aí, que os tenistas já se conhecem, né, o pessoal lá de Floripa, de Santa Catarina, os dois garotos, e que se conhecem. Agora o Luca aqueceu com a canhota e tá jogando com a direita? Pois é, estranho, né, diferente essa. Ou eu já vi situação assim, saca com a direita e troca de mão. Olha aí. Eu já vi isso acontecer. Pouco, ó. Ó que interessante, ó. Ele saca com a direita e bate com a esquerda. Vamos guardar o nome desse garoto aí, porque... A menos que ele faça o seguinte. Eu não vi ele sacar... Deixa eu ver, vamos ver ele sacar da direita. É, ele... Interessante, hein? Muito, muito. Fiquei realmente muito surpreso com essa mudança de mão, né, não é nem de empunhadura, né, imagina. É chamado ambidestro. Ambidestro. Bom, eu até... Nós vamos buscar essa informação, porque talvez o ambidestro seria ele sacar com ambas as mãos ou jogar com ambas as mãos. Muito interessante. Tamara, fala aqui um pouquinho com a colega Tamara. Recebemos aqui um brinde, Tamara. É, na verdade, nós recebemos um mimo, né, como a gente sempre chama, dos rapazes lá do Urso Brownie. Eles entraram em contato comigo através do Face e falaram que iam nos mandar um... Uma regalia pra adocicar a nossa tarde de sábado. E a gente tem que só agradecer, então, os rapazes lá do Urso Brownie, que mandaram quatro brownies pra nós. E tenho certeza que se vocês não conhecem ainda, vale a pena, porque vocês vão se deliciar, porque simplesmente maravilhoso. Vale a pena, hein? E eu nem gosto de um doce, hein? Imagina só, depois de uma transmissão, o doce vai realmente ser enriquecedor. Legal. Podem mandar sempre, hein, meninos? Eu sei que vocês estão nos assistindo. A gente vai ficar aqui até o dia 12. Podem nos mandar pelo menos um por dia. A gente não vai ficar brabo, tá? É isso aí. Valeu aí pra galera do Urso Brownie. Muito obrigado. Olha só, o Luca Ebenriter já conseguiu, então, confirmar o seu serviço, fazendo 1 a 0 neste duelo de catarinenses que acompanhamos aqui na quadra 8 do Recreio da Juventude. É o Banana Ball de Tênis, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, até o próximo dia 12. Você confere todos os detalhes na Bit.com TV. As nossas transmissões diárias tem a parceria do restaurante Luke do Posto São Pelegrino, Profire, híbrido de construções e siga adesivos. Curiosidade aí do jogador, então, o Luca Ebenriter saca com a mão direita, mas dá os seus golpes de mão esquerda. Legal, né? Muito interessante. Marotinho aí de 14 anos, né, Diogo? Incomum esse aspecto aí. Muito incomum, com certeza. Olha, acho que é a primeira vez que eu vejo, ainda mais na cidade, assim. Surpreendente mesmo. Olha lá, e ele já ia trocando de mão a raquete, né? Pelo visto consegue jogar com as duas. Pode ser uma vantagem, né, do jogador catarinense, o Luca Ebenriter. Agora, esse aspecto aí deles treinarem juntos, serem amigos, isso aí muda alguma coisa, Diogo? Como é que fica, assim, aquele período de conhecer o adversário? Já não é tão importante. Isso aí é um fator aí que pode ajudar um dos lados. Como é que tu vê essa situação? Bom, ó, vamos abrir um... Vou concluir o que tu tá me perguntando. Porque, assim, tu tens algumas brechas, né? Mesmo nós dois treinando juntos, tu vai entender as minhas fraquezas, né? E, obviamente, num jogo, até pela questão da ansiedade que tu relatou anteriormente, óbvio que isso pode até transparecer mais, né? Então, torcida, a magnitude do torneio, enfim. Mas, obviamente, vai rolar de ter uma questão assim, ah, eu conheço o teu jogo, conheço os teus golpes, enfim. Eu quero só, só rapidinho, pra não a gente não perder aquela imagem interessante que aconteceu agora há pouco, da bola estar dentro do quadrado de saque, tá? A responsabilidade de manter a quadra sem nada do recebedor ou até mesmo do sacador. Por exemplo, se eu vou sacar e tem uma bola na minha frente ou no meu pé, enfim, a responsabilidade é minha. Se eu deixá-la ali, eu tô assumindo um risco. Então, não devo deixar, claro. Aconteceu o que aconteceu agora e isso é ponto. Entendeu? Então, deixou ali, bateu na bola, é ponto. Não pegou, é ponto. Tá certo. É uma coisa rara de acontecer. Eu vou te confessar, Diogo, que eu lembrei um jogo que eu tava disputando esse ano, que aconteceu uma situação bem assim, um ponto longo, trabalhado. E aí eu tava na rede, tinha uma bola, mais ou menos ali onde é que tá aquela bolinha ali. Certo da rede. É, é um ponto que eu ia conseguir, com certeza, matar o ponto e a bola pegou bem em cima. Aí eu pensei comigo mesmo, aprende a limpar a quadra, né? Aprende a limpar, exatamente. Tem que tirar. Acontece, né? A situação inusitada que aconteceu há pouco aqui acabou favorecendo o Bruno Schroeder. O Bruno, que é esse de branco, na parte baixa aqui do vídeo, tá sacando. E o Luca Ebenhüter, que tá de azul, tá na parte alta do vídeo. O Canhoto, os dois tenistas de Florianópolis. Olha só que bonita cruzada agora do Bruno Schroeder. O Luca trabalhou o ponto, buscou a rede, acabou levando a cruzada do Luca. A gente falava em off aqui, essa questão da cruzada, né? A questão da geometria, dos ângulos. O índice de acerto numa cruzada é muito maior em relação à paralela, né? A cruzada é a bola de segurança que a gente chama. É, tu tem em torno de mais ou menos 1,30m. Se a gente for esticar uma trena de uma cruzada a outra, tu tem um tamanho. E, obviamente, na paralela tu tem um tamanho diferente, né? O pessoal lá do... Que lembra lá do colégio que devia adorar a aula sobre teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa, vamos dizer assim, é a cruzada. Então, obviamente, tu tem mais espaço pra uma bola até de defesa, né? E eu sempre falo assim, ó. A coisa aprechou, ficou ruim o jogo, cruza a bola. Interessa. Tá ruim, tá feio, cruza a bola. É isso aí, são as dicas aqui do professor Diogo Guimarães, um dos treinadores do Recreio da Juventude, convidado especial da Bit.com.tv para a cobertura do 47º Banana Ball de Tênis. Errou agora a cruzada de esquerda, o Eben Ritter, ponto do Schroeder, jogo ainda no início, 1x1. E outra informação a respeito da bola, a questão da segurança é importante, porque às vezes tu estás correndo, a bola tá no meio do caminho, se tu não vê, tu te machuca. Eu até prefiro, entre tomar um ponto e tropeçar e me machucar, eu prefiro tomar um ponto. É, porque aí é só um ponto, né? É só um ponto. Já uma lesão, aí complica para o jogo todo. Olha só que boa cruzada de direita do Bruno. 0-15. É o jogo válido pela categoria 14 anos, etapa qualificatória do Banana Ball. Duelo de catarinenses, os dois tenistas de Floripa, atuando aqui no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma tarde bonita de sol em toda a região. Temperatura alta, hein? 30 graus marca o termômetro aqui na sede campestre do Recreio da Juventude, agora que são 3h27. A tarde de muito calor, o pessoal que tá jogando lá fora no sol tá sofrendo, né? Aqui dentro ainda mais sombreado, fica um pouquinho menos desgastante. Buscou a curta o Bruno, acabou errando 15 iguais. Depois de uma troca de bola como essa, acho que não era o caminho, né? Claro, eu não tô lá dentro pra sentir, né? O que ele tá sentindo, vamos dizer assim. Mas eu permaneceria na troca. Pra 14 anos, até são dois garotos fisicamente não muito reforçados, né? É, os dois ainda... Primeiro ano, provavelmente. Isso, primeiro ano, provavelmente. Lembrando, né? A questão... Púbre, né? Devem estar ali... O homem atinge... Começa a puberdade com 13 anos, né? Termina aos 15. Então ainda essa questão de... De força física, até de tamanho, ela ainda tá... Se... No caminho, né? Então ainda em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento muscular. Exatamente. Agora dois tenistas que, nesses primeiros movimentos, apresentam muito boa técnica aos dois jogadores. A gente já pôde acompanhar o Bruno pela manhã. A vitória que ele teve sobre o tenista de São Paulo. E agora então, encarando um parceiro de treino lá de Floripa. Exatamente. Mais de 600 competidores oriundos de 15 países estão em Caxias do Sul participando do Banana Ball. Torneio criado ainda no fim dos anos 60 por Alcides Procópio, lá em São Paulo. Se espelhou no Orange Ball, competição muito famosa dos Estados Unidos. E ao longo aí deste quase meio século de existência, o Banana Ball vai cada vez mais se solidificando como um dos grandes torneios das categorias de base do tênis sul-americano. Compreende as idades de 8 a 18 anos. Aqui em Caxias do Sul, no Recreio da Juventude, estão ocorrendo os jogos do Tênis Kids, de 8 a 11 anos. Aí competi nesta categoria, o filho do nosso amigo Márcio, professor de tênis lá de Flores da Cunha. A gente estava conversando agora há pouco com o Márcio e ele está aí acompanhando seu filho que vai jogar essa categoria. Também acontece aqui em Caxias a categoria 12 anos. Vamos destacar a presença do Bruno Tedesco? Gustavo Tedesco. Gustavo, desculpa. Eu sempre troco o nome dele, né? É que nós jogamos dois dois Brunos de manhã, estamos todos um Bruno espalhado. Exato. O Gustavo Tedesco, que é o número um do Brasil nesta categoria. Veja bem, hein? Nos 12 anos, o número um do Brasil é Caxiense. Um motivo de orgulho para todos nós. Também aqui no Ju acontecem os jogos de 14 e 16 anos. Apenas 18 anos tem as partidas realizadas na Sociedade Recreativa Mampituba em Criciúma. Apareceu agora que comprou um saque aqui, né? O garoto, a Jamarca ali. Sim. Isso acontece muito, né? A bola foi fora e ele aceitou. E aí tu imagina a situação, né? Imagina aceitar um saque e perder o ponto, né? É. Aí vai encrencar, né? Porque depois não pode reclamar, né? Não, de jeito nenhum. Os dois bem saltitantes nesses primeiros momentos do set. Mostrando um bom, assim... Boa disposição. Boa disposição, né? Ah, não. Nessa idade aí não tem calor, não tem ruim, né? Nessa idade, o cara joga aí umas três, quatro partidas por dia e chega de noite querendo mais. Querendo mais. Capaz do pai querer tirar o cara da quadra. Vamos embora pra casa. Não, não. Quero jogar mais. Eles não largam o osso. Sabe que tem aquela agorizada nos torneios que a gente chama de fominha, né? Que eles saem da quadra não dá cinco minutos já olha pro amigo e vamos jogar de novo vamos... Acontece um monte de tudo. Eles terminam saem da quadra e daqui a pouco essa capacitação que a CBT tem. Eles têm um calendário de cursos. Bonita bola agora do Bruno. Fugiu da esquerda e matou o ponto com uma bela direita na cruzada. Ele fez pouco essa bola. É. Não foram muitos não. Teve bastante isso nessa jogada. Interessante a postura dele nesse início de segundo set. Exato. Ganhou o primeiro game confirmou o serviço e tá mostrando aí pro Luca que apesar do 6-1 tá vivo na partida. Tá buscando a rede belo smash teve um pouquinho de sorte que a bola pegou na fita mas tá trabalhando bem o ponto 0-30 o Bruno Schroeder após um primeiro set não muito bom vai se impondo nesse começo de segundo set. Muito importante esse início né pro Bruno tentar recuperar essa desvantagem. perfeito agora dupla falta tá sentindo lá um pouquinho o Luca deu uma deu uma trancada no braço o adversário tu que adora uma novidade ou uma informação sobre o tênis sim vou te contar mais respeito do smash ontem eu conversando com um dos técnicos lá do Rio de Janeiro falando sobre o smash especificamente sobre o smash e brinquei com ele e aí professor teu aluno faz muito overhead nos jogos dele e ele pescou a ideia assim porque o overhead é o nome do golpe tu tem forehand backhand voleios overhead o smash seria o ponto feito de overhead então que é acima da cabeça então se tu fizeres um overhead um smash e não ganhar o ponto não é smash seria o ace no saque no caso certo até porque o smash é aquela bola que tu quase fura a quadra é tu prega ela de vez ela não volta mesmo mas muitas vezes o tenista que quando começa a errar smash perde a confiança fica complicado eu muitas vezes quando não tenho muita segurança eu prefiro deixá-la picar sim mas não deixa de ser smash sim exatamente não deixa de ser smash mantém o smash é que muitas vezes isso até o tenista quando está sendo atacado é um recurso você mesmo não conseguindo lobby você levantando bem alto a bola sobretudo se for mais na esquerda do seu adversário no revés você consegue dificultar a coisa sobre o lado esquerdo porque tu busca o lado para fazer o oponente se mover e outra coisa é a rua você está jogando na rua você está jogando na coberta sol pinga uma gota de suor no olho já dá problema ou tu está contra o sol aí vai quando no momento que tu vai olhar para cima aquilo cega é um recurso é um recurso de defesa levantar a bola bem alta para atrapalhar o oponente sacando o Bruno olha aí ele está agora nesse segundo set fazendo mais de forma mais intensa essa situação de fugir da esquerda pegar uma boa angulação e conseguir matar o ponto com a direita ele tem já vantagem de 2 a 0 e vai conseguindo se recuperar na partida o tenista Bruno Schroeder após sofrer uma derrota de 6 a 1 no primeiro set vai para o saque o Bruno ele tem 30 a 15 neste terceiro game do segundo set vamos esperar só que o cansaço não bata né muito deslocamento muito ajuste que bela curta hein linda curta mesmo muita movimentação dele nessa nessa fuga da esquerda novamente deu certo aquela tática de ir até o vestiário pois é é toalha vestiário tudo é ritual né cacoete mania de tenista e olha aí 3 a 0 para o Bruno recepção para fora do Luca garoto Bruno Schroeder consegue se recuperar na partida e faz 3 a 0 no segundo set é o quadragésimo sétimo banana ball de tênis na Bit.com TV transmissão ao vivo do recreio da juventude em Caxias do Sul na Serra Gaúcha parceria Profire Bride Construções siga adesivos posto São Pelegrino e restaurante Luque a Bit.com vai transmitir os principais jogos deste torneio até o próximo dia 12 já começamos os trabalhos aqui no recreio da juventude na última quarta-feira dia 1 com os jogos do pré-qualifying que seguiram até sexta hoje e amanhã o qualifying e a partir de segunda-feira a chave principal desta que é uma das principais competições do tênis infanto-juvenil sul-americano se preparando para o saque o Luca Ebenhüter ele perde por 0-3 mais do que nunca precisa fazer o seu serviço confirmar o seu saque porque é 0-3 mas é aquela situação de que é apenas uma quebra né ele está apenas uma quebra atrás então caso consiga confirmar esse serviço segue vivíssimo na partida olha que bela devolução do Bruno melhorou muito mesmo nesse segundo set o Bruno Schroeder está muito confiante está firme nessas devoluções talvez o jogo dele tenha se encaixado e eu acredito no seguinte se levar para o terceiro olha renascer assim do 6 a 1 e entrar no segundo set já o adversário sacando 0-3 esse jogo vai ser muito bom nos 14 anos é situação que às vezes ocorre mesmo no tênis 7 para cada lado 7 para cada lado tu falasse antes do Del Potro né sim busquei uma informação aqui foi campeão do Banana Ball 2002 14 anos qual o ano? 2002 2002 Juan Martin Del Potro então com 14 anos levantou o Banana Ball são grandes nomes da ATP Associação de Tênistas Profissionais que passaram pelo Banana Ball de Tênis que chega a sua 47ª edição neste ano e pela primeira vez sendo realizado no Rio Grande do Sul Recreio da Juventude aqui em Caxias do Sul com sua belíssima estrutura são 12 quadras 11 de Saibro das quais 5 cobertas é um clube aí que vem cada vez mais se notabilizando pelas diversas modalidades esportivas que está desenvolvendo nós já conversávamos com o Marquioro pela manhã o tênis cada vez mais crescendo o judô a natação como tu citou Diogo com a aquisição da sede do Guarani vai ter lá uma já tem né a piscina já tem dentro das normas aí pro pessoal praticar natação muito legal muito legal mesmo e o Del Potro em 2003 na 16 anos foi vice-campeão vice-campeão nos 16 em 2003 campeão nos 18 em 2004 isso? vice-campeão em 2003 na 16 anos e ele foi campeão em 2002? foi campeão em 2002 nos 14 anos ah sim em 2002 14 anos campeão em 2003 nos 16 vice teremos a presença de tenistas argentinos aqui em Caxias do Sul já na chave principal argentinos uruguaios colombianos equatorianos chilenos o quali é só pra brasileiros? não né? o quali eu acho que não é só pra brasileiros acho eu vi um uruguaio lá na tabela eu também vi eu vi um uruguaio também porque a chave principal são os melhores das suas confederações sim e vai ter muito jogo bom nessa nessa chave principal então claro os do pré-qualio foram bons porque nós vimos muito muitos jogadores aí que avançaram sim e com certeza continuando no embalo vão chegar na chave principal e vão complicar né boa bola agora do Luca movimentou o adversário Bruno e conseguiu o ponto 0-15 sacando o Bruno o Schroeder o Schroeder o Schroeder forçou forçou o erro do Bruno bola pra fora gamezinho importante hein o o o o o o o o Aí comete dupla falta Agora o Bruno Schroeder Vai vencendo Esse segundo set Tentando se recuperar na partida Após a derrota De 6-1 No primeiro set Banana ball de tênis Na Bit.com TV Transmissões diárias Dos principais jogos Até o próximo dia 12 Olha que bonita jogada Agora do Bruno Pegou seu adversário no contrapé Matou o ponto Entrou um pouquinho na quadra Pegou a bola no ponto ideal A frente do corpo A linha da cintura Grande rotação do ombro Perfeito golpe Os dois garotos com uma técnica muito boa Sim, sim Eu achei muito legal Achei muito boa Assim essa questão técnica Principalmente questão de uso de alavanca Olha só Grande jogada Está crescendo na partida Está crescendo na partida O Bruno Olha tudo indica Que teremos terceiro set Nesta partida Estou torcendo Estou torcendo para ter terceiro Quero ver mais jogo É Tem muito jogo ainda Né, Diogo É, tem Nós vamos longe Nós vamos longe na semana Aí pelo nível do pré E também do quali Olha Grandes partidas Nos aguardo Tentou a deixada Acabou errando o golpe E o Eben Ritter Repara lá que ele Que ele Perdeu o ponto Né, tomou Tomou a bola forte Aí ele trocou a raquete de mão E fez o movimento com a mão Né Como se quisesse Corrigir o gesto Né Sim Bola fora do Luca Ponto do Bruno Schroeder Busca aí Confirmar o seu serviço Para manter A vantagem Neste segundo set O tenista De Floripa O Bruno Schroeder Subidas a rede Diminuíram um pouquinho Né É Ficou um jogo mais de fundo de quadra Mas os pontos também Sendo definidos até Um pouco rapidamente Né Sim, sim Poucas trocas de bolas E os pontos já sendo definidos Para um dos dois jogadores Mais uma dupla falta Do Bruno É a segunda Já neste game Né Complicado Já deu dois pontos Gratuitos Para o seu adversário Vai pro saque O Bruno Segundo serviço Atacou bem na paralela O Bruno Acabou errando o revés O Luca Benrichter Montou de novo na bola Quarenta iguais Quarenta iguais Boa cruzada Boa cruzada Do Luca Conseguiu o winner E tem a vantagem Pode quebrar o saque Do Bruno Seria a primeira quebra Que ele conseguiria neste segundo set Fez um primeiro set Muito bom O Luca Ganhou pro 6-1 Mas neste segundo set Até o momento A vantagem é do Bruno Acaba errando Quarenta iguais Eu queria abordar Uma outra coisa também Que é a questão do split Pois não O split step O quão importante Tu fazer o split step Porque tu começa O golpe no split step E em determinados Momentos Assim Tu Tu vai Te preparar E tu não faz O split step E isso De certa forma Acaba Prejudicando um pouquinho O teu ajuste Teu refinamento Pra o golpe E O split Ele é feito Quando o teu O oponente Golpeia a bola Ou seja Tu Faz um saque No momento Que ele vai Devolver o saque Ele entra Executa o split E bate a bola Vai recuperando O centro da quadra A bola Tá em trânsito Tá vindo Pro outro lado da quadra E ele tá se deslocando Pro meio O oponente Baixa na bola Ele marca o split É cansativo A gente sabe Que é cansativo Só que em contrapartida Aquilo ali Te dá Possibilidade De te ajustar Te enquadrar Melhor Sentir Como é que tu tem Que te posicionar É igual dirigir Tá na sinaleira Tá amarelo Tu vai freando Avermelhou Tu para No split É a mesma coisa O cara Bateu na bola Tu para Que é pra Começar o golpe Tá certo O Federer faz muito isso Tu vê ele Enquadra Ele mexe um pouquinho Se tu olhar só pra ele Tu vê ele Assim é um exemplo Assim muito claro Tá certo O Luca Denriter Conseguiu aí Um bom golpe De esquerda A bola Pegou na fita E com isso Ele conseguiu Quebrar O serviço Do Bruno Schroeder É partida Válida Pela Categoria De 14 anos Qualifying Do Bananabol Com essa quebra De saque Ele diminui A sua desvantagem E 4 a 1 Para o Bruno E com isso O Luca Ainda se mantém Vivo na partida Caso consiga Confirmar O seu serviço Que ele ainda Não conseguiu Nesse segundo set Começa aí Quem sabe Diminuir A vantagem Que é boa Para o Bruno 4 a 1 Primeiro set Vencido Pelo Luca Por 6 a 1 É o duelo De catarinenses Aqui na quadra 8 Do Recreio da Juventude Você conferindo Ao vivo Pela Bit.com TV Num oferecimento De Bride Construções Posto São Pelegrino Restaurante Luque Siga adesivos E Profire Bola boa Vai conferir a marca Pegou na fita Saiu Saiu? Saiu Saiu a bola então Daqui tive a impressão Que teria pegado na fita Eu esperei Ele se decidir Pensei que ele ia passar Para aproximar da marca Mas saiu Bola fora então 0-15 Cabe errando a direita O Bruno 15 iguais Depois de ter colocado Uma bola em cima Da linha Até o Próprio Luca Deu uma beliscadinha No olho Olhou Mais de uma vez Para conferir a marca Olha que boa bola Do Bruno Uma bola funda Com spin Conseguiu O ponto O tenista 15-30 Jogar com a O backhand Na direita De duas mãos Como canhoto Nesse set Não está surtindo Muito efeito Não Vai para o saque O Luca Ebenritter Canhoto Que saca Com a direita Acabou errando A esquerda O Bruno Pegou um pouco Tarde na bola Chegou atrasado E acabou errando 30 iguais Linda troca de bola Sem contar o quanto Quanto de spin O Luca Benritter Colocou Nos forehands Dois Três forehands Muito altos Erro do Bruno Ponto do Luca Que tem A possibilidade De confirmar O seu serviço 40-30 Bola na rede Ponto do Luca Ebenritter Que diminui 4 a 2 Para o Bruno Schroeder Que já teve 4 a 0 Nesse segundo set Importante Importante agora Que ele confirme O seu serviço Do contrário Fica numa situação Complicada Para quem tinha 4 a 0 Não pode deixar O seu oponente Crescer na partida Olha aí Consegue uma boa Esquerda cruzada O Bruno Faz 15 a 0 Vez como o saque Vez como o saque Dá um ganho De chance Grande Sacou aberto Luca devolveu No meio Ele nem mexeu Simplesmente Trocou a direção Matou o ponto Uma boa devolução De saque Do Luca Cruzada E consegue O ponto 15 iguais É uma tendência Que a gente vê Na partida Os dois tenistas Estão Conseguindo Atacar Os segundos Saques Dos seus oponentes Principalmente O Luca Está fazendo Um bom uso Desse expediente Olha só Quando vem O segundo saque Do Bruno Que é um pouquinho Mais fraco Ele já Entra na quadra E consegue Sempre uma boa Devolução Já saindo Em vantagem No ponto Olha lá Como ele já espera Posicionado Para atacar Agora dupla fal Posicionado Para atacar E mostrando Forhand Bate aqui Que eu estou te esperando Isso força Isso acaba Pressionando o adversário Que pode até Ocasionar Um aumento No número De duplas faltas Tu já usaste Essa tática André Sem dúvida Mostrar o forehand Sim Provocar o cara Joga no meu forehand Claro Tu acaba Pressionando O segundo saque Do adversário E aí ele faz O que tu quer E pronto Encaixa Uma cruzada Nele Parte para o braço Olha lá Ele já ataca bem É isso aí Consegue Aí um 15-40 Está ressurgindo Na partida Eu acho que ele está Escutando Não tem ponto Lá eletrônico Lá no VD Não Não A questão também É que O Luca Parece que Relaxou um pouquinho Sim Aquilo que a gente Comentava pela manhã Acontece muito Um tênis Você ganha O primeiro set Com certa facilidade No caso dele É 6-1 E aí anda Uma relaxada No início Do segundo set E isso aí Muitas vezes É fatal Agora ele tenta Agora acaba errando A devolução 30-40 Agora ele tenta Então recuperar Esses games Já conseguiu Diminuir para 4x2 A desvantagem E tem mais um break Para fazer 4x3 Caso consiga Essa quebra Fica já numa situação Bem melhor Porque poderia sacar Para igualar O segundo set Após a virada 30-40 Break point Depende agora Do segundo serviço O Bruno O Bruno Após uma bela curta Acabou errando A cruzada Que coisa Tinha o break Podia ter fechado O game O Luke Benriter É um erro Que pode custar caro Ao tenista Né Diogo Essa bola Não dá para perder Ainda mais Numa situação De break point Depois de uma ação silvestre Que o Bruno Correu ali Salvou uma bola Um lobby Já faria Toda a diferença Não precisava Exagerou Ó E agora uma bola na rede Se desconcentrou Olha O Luca Tinha 15x40 Podia diminuir Para 4x3 E agora Está numa situação Difícil A vantagem É do Bruno Se ele confirma Faz 5x2 Se o Bruno Jogasse mais Com o primeiro saque O jogo Seria outro Para ele sofrer Menos Errou a esquerda O Bruno Movimentou bem O adversário O Luca E conquista o ponto 40 iguais Salvou o break É um game Bem importante Sacando o Bruno Schroeder Sacou Usou o primeiro Errou uma bola Ele me ouviu Dizer para ele sacar O primeiro Bem Sacou bem E jogou a bola Para fora Agora pode ter O seu serviço Quebrado Ó Outro erro E é isso O Luca Benriter Consegue quebrar O serviço Do Bruno Schroeder E diminui 4x3 Para o Bruno Para quem estava Levando 4x1 Olha Vem numa situação Bem mais Tranquila O Luca Que venceu O primeiro set Para o 6x1 E na realidade Ele estava perdendo De 4x0 Perdendo de 4x0 E agora consegue 3 games consecutivos 3 games consecutivos E o Bruno deve estar se perguntando Assim Pô Tomei 3 games Não fiz 2 Pode estar se perguntando Não quer dizer que esteja Mas Eu pensaria isso É Uma situação aí Que Volta O jogo Vai ficar Bastante Equilibrado Sim Vamos ver agora Com atenção O game de saque Do Luca Caso confirme O seu serviço Iguala O segundo set Uma grande Reabilitação É a Bit.com TV No 47º Banana Ball De Tênis No Recreio Da Juventude Em Caxias do Sul Você acompanha As transmissões Diárias Sempre na parceria De Profire Bride Construções Siga adesivos Posto São Pelegrino E Restaurante Luque Vai pro saque Luca Ebenheter Segundo serviço Pro tenista De Florianópolis Olha que boa devolução De esquerda Do Bruno Schroeder Que eu tava te falando Diogo Como ambos Estão explorando O segundo saque Do seu adversário Eu já vi Já vi jogos Assim antes E A ideia Eu acho Do segundo saque É Tu poder Dar bastante Spin Pra passar Com segurança Mas também Não pode Não pode dar margem Pro cara fazer Uma devolução Firme Dessa aí E ficar parado No meio da quadra Olha aí Mais uma vez Devolver o primeiro saque Tentando Tentando aceleração É um pouco mais complicado Ele fez uma devolução No 015 No 015 O Bruno A bola ficou um metro Do Luca Mas foi uma devolução Muito firme Erro na esquerda Do Bruno Ponto do Luca 30 iguais Vê bem André Que interessante Do 030 Para o 30 iguais Do 04 Para o 03 Olha Se empatar Esse jogo Não sei não Bola fora Bola fora 30 40 Tem o break O Bruno Schreder Erro na direita 40 40 iguais Muito importante 4x3 Para o Bruno No segundo saque O semáforo da ansiedade Deve estar no amarelo Já É Isso é aquele ponto A gente falava no início A situação da ansiedade É nesses momentos Que ela surge Tem que dar aquela Respirada Afunda Tem muita calma Nesse momento Então eu penso também De colocar o primeiro serviço Agora Para o Luca Está derrando Golpe de esquerda Para o Luca Mais uma vez Break Para o Bruno O Mochileiro Podendo quebrar O saque Para o Luca E abrir 5x3 Para o saque Para o Luca Eben Ritter Tentou forçar a devolução Mas errou bastante Errou o golpe 40 iguais E ele foi lá fora Da quadra devolver Abriu bem Fugiu o que pôde Da esquerda A intenção foi boa Mas a execução Nada positiva 40 iguais Vai saltar Luca Ben Ritter Saiu a bola Mais um break Para o Luca Terceira oportunidade Para quebrar o serviço Fazer 5x3 Neste segundo sete Um jogo válido Pelo Polipa Um dos 14 anos 97º Banana Ball De tênis Nas quadras Do Recreio da Juventude Em Caxias do Sul Na Serra Gaúcha Bola fora Do Luca Game do Bruno 5x3 Bruno Schroeder No segundo sete Que ponto hein O Luca Estava prestes A salvar Mais um break Acabou errando Uma bola Estava aí Bem encaminhada Que erro Vai custar caro Esse erro Para o Luca Verdade Agora para o saque Para fechar o sete 5x3 Bruno Schroeder Sobre Luca E o Ben Ritter O jogo válido Tem o qualifying Dos 14 anos É a Beatcom TV No Banana Ball De tênis 47ª edição Deste torneio Deste torneio Sul-americano É uma competição Muito importante Para o tênis Infanto-juvenil Da América do Sul No saque O Bruno Schroeder Ele está com 15x0 Ou 0x15 Diogo Não acompanhei Aqui o primeiro ponto Olha aí Que boa bola Consegue o Bruno Está com cara De terceiro sete Esse jogo Será que teremos O terceiro sete Diogo Acho que vai encruar Agora Depois dessa Desses 5x3 Que ele fez Vai sacar para o sete Está confiante Está firme Vamos esperar Sacando então O Bruno Agora vai para o Segundo serviço Aí o Luca Conquista o ponto Conquista o ponto Tenta se motivar Vai vibrando Garoto de Santa Catarina É o duelo De catarinenses Na quadra 8 Do recreio da juventude Bruno Schroeder Luca Ebenheter Saque do Bruno Novamente Dependendo do segundo Serviço Bola fora Na recepção Do Luca Game bastante disputado Um game fundamental Para definir Este segundo sete Tem a vantagem O Bruno Schroeder De 5x13 Ele que perdeu O primeiro sete Por 6x1 Conseguiu Se reencontrar Na partida E agora Busca levar A decisão Para o terceiro sete Cometeu a dupla falta Agora O Bruno Momento Nada bom Para fazer uma dupla falta Hein Diogo É um momento Como esse É complicado Porque ele está Para fechar o game Cometeu a dupla falta Perde um pouquinho A confiança Fica ruim Isso aí Ele tem Errado muito O primeiro serviço Está sempre na dependência Desse segundo saque E o Luca Tem atacado bastante Ele no segundo serviço Bola fora Do Bruno Game Do Luca 5x4 Não conseguiu Fechar o sete Com o seu serviço O Bruno Schroeder Perdeu A chance Estava com 5x3 Ah não Me equivoquei Aquele primeiro ponto Que a gente acabou Perdendo aqui Havia sido Do Bruno Então é 40 iguais Ele estava com Ele chegou a abrir Então um 40x15 Aí hein Dois set points Perdidos 40 iguais Erra a direita Se defendeu bem O Luca E que coisa Para o Bruno O que está passando Na cabeça do garoto Agora Diogo Tinha 40x15 Dois set points Cometeu uma dupla falta Cometeu um erro E agora Novamente o erro E vai ter que defender Um break Vai ter que defender Um break Depois de uma grande Troca de bola Duas bolas Duas esquerdas Muito pesadas Na cruzada Funda Mas teve uma bola Que ele foi um pouquinho Desplicente Não sei Se igual Igual a isso aí Mas aí Esperou a bola Aqui cá Em vez de ser mais agressivo Não Esperou demais Pois é E agora acaba Perdendo o game de saque Agora sim 5x4 Bruno Schroeder Que situação Que o Luca Ebenriter Conseguiu reverter Tinha 5x3 contra 40x15 Salvou Dois set points E consegue quebrar O serviço do Bruno E agora vai sacar Para igualar O segundo set Em 5x5 Você acompanhando O duelo Dos catarinenses Bruno Schroeder E Luca Ebenriter Ritter na quadra 8 Do Recreio da Juventude Partida válida Pelo Qualifying Dos 14 anos É a Bit.com TV No 47º Banana Ball de Tênis Transmissão da Bit.com Do Recreio da Juventude Tem parceria de Profire Bride Construções Siga Adesivos Posto São Pelegrino E Restaurante Look É como nós falamos André Nada definido E agora A vitória está mais perto Daquele que quer ela mais Agora encrespou Agora encrespou Olha eu Me coloco no lugar do Bruno O que que eu estaria pensando Não adianta Vem na cabeça da gente Vem Vem com certeza Vem sim Vem com 40 a 15 Fiz dupla falta Eu estava com 4 a 0 Lembra? Sim Além disso Todos os fatores Para ele terminar Esse 7 É Complicado Complicado Ele construiu Uma boa vantagem Do 4 a 0 Para o 5 a 3 Abriu 40 a 15 E agora vai ter que Quebrar o saque Do seu companheiro De treino O Luca Para faturar Esse segundo 7 Sem contar É uma possibilidade De estar um pouco Mais cansado Está mais cansado Se levar para o terceiro Vai ter que correr mais E assim vai Acaba errando A direita Olha Diogo Ele está demonstrando Cansaço Não sei se tu E ele está Com a mão na perna Botou umas duas vezes A mão na perna Não sei Pode ser cãibra Por isso é importante A pré-temporada Nessa questão Mesmo de janeiro Está de férias Não está treinando tanto Pré-temporada É importante Olha aí Chegou na curta O Luca E conseguiu matar o ponto Fazendo 30 a 0 É Bruno Podia ter fechado Esse jogo Quer dizer Esse 7 Que coisa 5 a 3 40 a 15 Agora está Em uma situação difícil 30 a 0 Para o Luca Muito bom O ponto Trabalhado pelo Bruno Schroeder Matou com o smash 30 a 15 É o Banana Ball De tênis Na tela Da Bitcom TV Tarde bonita De sol Em toda A Serra Gaúcha A pouco Termômetro Aqui da Sede Campestre Do Recreio da Juventude Marcava 30 graus É um clima ideal Para você vir ao clube Fim de tarde Começando E ainda dá Para vir aí Acompanhar Os jogos Deste sábado 20 para 5 Ainda temos Várias partidas Para você vir Acompanhar Aqui no Juventude Neste final de tarde De sábado Hoje Dia 4 de fevereiro O torneio segue Até o dia 12 Eu creio que O que incomodou Um pouco O Bruno Um pouco do cansaço Talvez Ele demonstrou Um pouquinho Assim Expressões Durante a troca De lado Até mesmo Agora Antes de sacar Antes de receber O saque Demonstrando Um pouquinho De cansaço Já diria o poeta Né André Tá cansado Acabou a perna Então joga com o coração Porque o coração Não tem perna E olha aí Outro set point Desperdiçado Pelo Bruno Tinha o 30 40 Errou A devolução Na esquerda Ele tá Demonstrando mesmo Essa questão Da ansiedade Na hora de fechar O set É visível O cara tá com 40 a 15 Comete dupla falta Agora 30 a 40 Erra A esquerda E agora Vai ter que salvar A vantagem Do Luca Luca saca Para quem sabe Conseguiu 5 a 5 O Bruno O Bruno tava Tentando salvar Uma bola Que Tava incomandando Muito ele O O Luca Jogando bola Muito pesada Na esquerda dele Quicando alto Ele tendo que pegá-la Ainda alta Levantando muito A raquete Complica muito Essa bola Quando o tenista Não acha espaço Bonita jogada Do Luca Deu a curta Chamou pra rede Depois na cruzada O Bruno não conseguiu Valiar Vantagem Do Luca Eben Ritter 5 a 4 Pro Bruno Schroeder Neste Segundo set Lembrando que O Luca Venceu o primeiro Por 6 a 1 Bolinha do livrinho Assim André Encurta Chama Devolve Passa É Fez o beabá Bem feito Bem feito mesmo Errou o golpe O Luca Novamente 40 iguais Já teve 3 7 points O Bruno Que ainda Está com a vantagem De 5 a 4 Neste segundo set 40 iguais Vai pro saque O Luca Eben Ritter Será que vai pro Tiebreak Andrezão Olha Será que vai rolar Um gás ainda Eu estou Curioso Aqui pra ver A postura Do Bruno Caso ele consiga Mais um set Point Momento decisivo Da partida 40 iguais Erra direita O Bruno Bola fora Ponto do Luca Que tem a vantagem Bitcom No Banana Ball De tênis Transmissão Ao vivo Direto do Recreio Da Juventude Em Caxias do Sul Na Serra Gaúcha Parceria Profire Híbride Construções Siga adesivos Posto São Pelegrino Restaurante Luqui Bola fora Do Luca Novamente 40 iguais Tá longo O game Os dois Tenistas Bastante Centrados Neste Game Decisivo É um momento De muita Concentração Agora Qualquer erro Pode Definir muito Em relação A esse set E A sorte Tá lançada Bola fora Do Luca Ponto do Bruno Que tem a vantagem Tem o set Point O garoto É o quarto Quarto set Point Vamos elogiar Os guris Imagina só Lance do Lance como esse Muita troca de bola E os dois firmes Na troca de bola De fundo de quadro Olha Realmente Um grande Jogo muito bonito Grande cruzada Do Bruno Ele buscou Ele buscou Ele buscou esse jogo Ele buscou esse jogo Teve o set Point Fez a dupla Falta Não se entregou Olha Que coisa Agora quem vai Para o vestiário É o Luca Olha lá Vai pegar Vai pegar aquela energia Você estava Estava colocando aqui O Orlando Eu acredito Eu acredito que com 19 19-20 Ele ganhou Tem pontos já na TP Tem pontos Sim 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 Está com que ranking na TP O Orlando Eu acho que está 480 Mais ou menos Quem vai ter que nos contar Isso é ele Com certeza Está ali sentadinho Vamos fazer um sinalzinho Para ele O Bruno O Bruno Schroeder Que está ali na quadra Guardando o retorno De seu adversário Tem como treinador O Orlando Luz Pai Pessoal de Santa Catarina Marcando presença Aqui no recreio da juventude É o 47º Banana Ana, bol de tênis na tela da Bit.com TV, transmissão ao vivo, direto do Recreio da Juventude em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Parceria, Posto São Pelegrino, Restaurante Look, Siga Adesivos, Bride Construções, Profire. Acompanhe os jogos na Bit.com TV até o dia 12. Presença boa de público aqui nas quadras cobertas do Recreio da Juventude. Nós estamos acompanhando o jogo dos 14 anos e ainda o Qualifying. Bela partida entre Bruno Schroeder e Luca Ebenhüter. O Bruno Schroeder ganhou o primeiro sete, aliás o Luca Ebenhüter ganhou o primeiro sete por 6-1 e o Bruno Schroeder venceu o segundo por 6-4. Daqui a pouquinho teremos então o terceiro sete. Temos a presença aqui no Recreio da Juventude do Orlando Luz, grande tenista que vive aí um momento muito legal na carreira. Muito boa tarde Orlando, prazer contar com sua presença aqui no Banana Ball aqui no Recreio da Juventude. Boa tarde, boa tarde, muito feliz de estar presente nesse evento aqui que eu já joguei várias vezes e me sinto muito bem até quando eu estou só assistindo o torneio. Legal, fala um pouquinho aí como é que está a tua colocação no ranking da ATP, o que é que tu está almejando para esse ano, 2016 foi um ano aí de muitas conquistas, muitas vitórias. E agora, como é que está esse começo de temporada Orlando? Estou me preparando ainda, fazendo a pré-temporada, já foram cinco semanas, falta uma ainda, para começar a disputar os torneios grandes. Vou jogar o Qualy do Rio Open, já foi confirmado meu edcar. Chave em São Paulo, no ATP 250, também foi confirmado. Muito feliz com a chance de estar abrindo o ano nesses torneios grandes e agradecer a oportunidade que os dois torneios estão me dando, que realmente é uma chance que não aparece todo dia. Jogar dois ATPs em casa é uma coisa, é uma grande honra. Tu está com que ranking aí na ATP, Orlando? No momento eu estou 541. E do Brasil? Do Brasil, eu não sei o que dizer exatamente, mas devo estar entre os dez. Beleza, né, Diogo? O Diogo citou várias vezes aqui, né, os anos que ele ganhou o Banana Ball. E a Copa Gerdau, né, ele, durante esse bicampeonato dele, eu acompanhei pela televisão o Banana Ball, e a Copa Gerdau, que ele foi bicampeão, eu estava lá perto, estava lá ao vivo, lá assistindo, movimentou muito o clube, assim, já tinha uma notoriedade muito grande. Estou comentando aqui com eles rapidinho, sobre o teu bicampeonato Banana Ball e o bicampeonato da Gerdau, que foram consecutivos. Mas o teu pai, numa conversa paralela, ele falou que tu tinha mais títulos do Banana Ball. Se não me engano, foram sete bananas e nove Gerdau, ou foi ao contrário? É algo parecido, de cabeça eu não consigo lembrar, mas... É realmente isso, eu tenho um título a mais de um dos torneios, Eu acho que é da Gerdau, acho que são oito Gerdau e sete Banana Balls. E eu só queria que tu relatasse, assim, até pra não tomar muito teu tempo, em relação ao Banana Ball ser aqui no Sul, que é bem dizer a tua casa, né, porque tu nasceu aqui, só que em Carazinho, e que tu jogasse outras vezes em São Paulo. A gente falou muito dessa magnitude do torneio, como é que é isso pra ti? É um torneio muito grande, fico muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul agora, infelizmente eu não pude jogar esse ano, mas gostaria de ter jogado uma das vezes em casa aqui no Rio Grande do Sul, mas já tem a Copa Gerdau, que também é no Rio Grande do Sul, então tá sendo bem legal, eu falei até com meu pai, comentei com ele, que isso é um grande feito pro nosso estado, que a gente tá conquistando mais área, e acho que da minha parte só o que eu podia fazer é vir homenagear, vir participar aqui, olhando todos os jogos, é o que eu tô fazendo. Cara, a gente fica muito feliz em tu ser brasileiro, ser gaúcho, e tá levando o nome do país, e obviamente do Rio Grande do Sul, pra as demais partes do mundo. E assim, eu te desejar sucesso, felicidade, tá? Porque tu é um cara muito bom, falei contigo em outras situações lá em Porto Alegre, as pessoas do tênis, do mundo, tênis gostam muito de ti, então, tu realmente é um exemplo pra nós todos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tu tá treinando aonde agora, com quem em Orlando? Eu tô treinando na Academia ADK Tênis, em Itajaí, com os treinadores Patrício Arnold, que é argentino, Christian Cordaz, também argentino, e o Luiz Peniza, gaúcho. Tá com que idade? Eu tô com 18 anos, na quarta-feira fazendo 19. 19 anos na próxima quarta-feira, vai estar aqui por Caxias ainda não? Não, eu viajo na terça, vou ter que voltar pra treinar ainda. Ah, tá certo. Tá acompanhando o jogo aí dos dois tenistas de Santa Catarina? É, um deles até, eu acho que é gaúcho, treina com o meu pai, mas eles treinam lá em Balneário, às vezes eu consigo dar uma passada, dar uma acompanhada, todos se esforçam do mesmo jeito que eu fazia quando era pequeno. O que treina com o teu pai é o Bruno? É o Bruno, mas ele já teve uma passagem com o Lucas, eu acho. Ele já treinou os dois, mas no momento é com o Bruno. Então tá legal. Orlando, brigadão aí pela presença, com certeza que tua participação aqui engrandece o torneio, né? Prestigiando então o Banana Ball, o Orlando Luz, tenista gaúcho de carazinho, que é um dos grandes nomes do tênis brasileiro da atualidade, não é mesmo, Diogo? É, ele sabe da responsabilidade dele, e existiu, né, muito a comparação com o Gustavo Kirten, mas ele tem isso bem claro, né, é um garoto de muito boa base familiar aí, então o que nos resta é torcer para que ele permaneça nessa linha crescente aí. Beleza, grande, Orlando Luz, tá aí marcando presença em Caxias do Sul, é o, como é que chama lá o Dacio Campos, já que fala, né, o Orlandinho, o Dacio gosta muito dele, né? Gosta muito dele, barra. Tu imagina, né, depois de um tempo, teve o Gug e agora ele. E tu pensa assim, né, 18 anos, o cara tem um futuro imenso pela frente, né? Sim, tem muito caminho ainda, e já tá colhendo bons frutos aí, né? Não deixaram ele jogar o Banana. Pois é, já pensou? Aí ia jogar de mão esquerda, de repente. É, grande, Orlando Luz. Beleza, e também temos aqui na, aqui nas quadras cobertas do Recreio da Juventude, o Diego Knob, o Diego Knob, que é da Bride Construções, parceira da Bit.com, na transmissão do 47º Banana Ball de tênis. Diego, tá acompanhando os jogos, parceria interessante aí com a Bit.com, fazer a Bride, apoiando o tênis, apoiando o esporte. Incentivando muito essa agulizada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. É, grande satisfação que a gente está aqui, a Bride Construções está aqui também no evento. E é uma satisfação muito grande pra Bride Construções, poder estar fazendo parte, incentivando o esporte e fazendo essa molecada aí, fazer bonito nessas quadras aí. Tá muito bacana o evento aqui. Tá legal. Tu chegou agora há pouco, já está acompanhando aí nos outros dias? Como é que tu está? Eu estive acompanhando tudo pela empresa, né? A gente deixou um telão lá na empresa, onde assisti toda a transmissão e venho acompanhando aí os jogos e a gente percebe que o pessoal aí está com um nível muito bom, todo mundo aí fazendo bonito dentro da quadra. Joga tênis? Olha, tentei, mas não é muito meu forte. Mas nem no final de semana, assim, na praia, assim? Olha, né? Às vezes é só de brincadeira, junto com a minha namorada, com a minha filha, a gente brinca um pouquinho também e gosta bastante, mas pra esse nível aí a gente não chega nem nos pés da seguridade. Tá legal. E a Bride Construções, fala um pouquinho da empresa, muitos empreendimentos aí previstos para 2017, a gente ouve falar aí de uma certa retração no mercado da construção civil, né? Como é que está a Bride? Sim, a Bride entrou em 2017 com uma boa visão, uma boa prospecção do mercado, né? A gente acredita que tem uma melhora muito significativa esse ano, 2016 foi um ano fraco e acredito que para todas as empresas passaram por bastante dificuldades, né? A Bride também não foi diferente, mas com um trabalho forte e a gente conseguiu superar alguns limites, né? Hoje a gente iniciou 2017 com uma boa prospecção, a gente como prestadora de serviço, a gente também foca muito em cliente, né? Então, a relação com o nosso cliente, a gente buscando novas parcerias, novos investidores, entrando em 2017 com novos projetos, então, incentivando bastante a parte de construção civil. A gente quer que mudar esse cenário negativo, né? E para novos horizontes e horizontes mais melhores daqui para frente, né? Tá certo, Diego. A gente ressalta sempre a importância dessa parceria da Bride com a Bit.com. Isso. Quem sabe aí possamos estabelecer novas parcerias nas futuras transmissões da Bit.com.tv, sempre apoiando o esporte, apoiando a cultura, apoiando os jovens nessa prática esportiva que, com certeza, é sempre positiva, né? Com certeza. A formação aí de cidadãos conscientes. A gente agradece aí pela parceria e deseja sucesso para ti e para a Bride Construções. Muito obrigado, agradeço a todos e sucesso pargorizado aí e que possa fazer bonito nessas quadras aí. Muito obrigado. Tá legal, valeu. Esse é o Diego Knob, diretor da Bride Construções, parceira da Bit.com, na transmissão do 47º Banana Ball de Tênis. É isso aí, né, Diogo? Estamos aí no terceiro sete. Enquanto conversávamos com essas duas figuras super simpáticas, inicialmente o Orlando Luz, tenista, e agora aqui o Diego Knob, diretor da Bride Construções, o nosso Luca Ebenriter fez 3x0 aqui no Bruno Schroeder. Tô ver só, né? Depois de uma pegada forte no segundo sete do Bruno, o Luca abriu 3x0, e agora só mesmo assim, muita raça, muita garra pra virar esse sete e aí tentar a vitória. A gente entende que é difícil, né? Porque talvez esteja um pouco cansado, esteja pegando um pouco a questão de escolha de jogada, né? É, a coisa não tá fácil pro Bruno, mas nada está perdido, né? Pra quem conseguiu reverter um 6x1, né? Que tomou no primeiro sete, levando esse jogo aí pro terceiro sete, quem sabe ainda possa puxar aí uma reação, mas tá difícil, tá? 3x0 pro Luca, e ele tem 15x0, vai sacar o tenista Luca Ebenriter. O Bruno, então, que é treinado pelo Orlando Luz, né? No caso, o pai, né? Sim, sim. Como nos destacou aqui o Orlandinho. E agora, então, faz 4x0 o Luca. É, agora... Tá ficando um pouquinho feia a situação. A gente percebeu, né? Que o Bruno parece que deu tudo que tinha naquele segundo sete, né? Ele já tá levando a mão à coxa, ele tá realmente demonstrando algum cansaço, talvez isso... talvez esse seja um fator que tá favorecendo o Luca. É, ele demonstra um pouquinho de cansaço, até o próprio jeito dele respirar, assim, ele demonstra que ele tá um pouquinho incomodado ou com o cansaço, ou com alguma dor, ou, obviamente, pelo placar, né? Obviamente, tu olha pro placar e pensa lá num 4x0, vá, tem todo esse caminho. Talvez por tudo isso junto e somado. Exatamente. É complicado, né? Ele deu tudo, né? Naquele segundo sete. Exatamente. Não tá morto quem peleia. É verdade. Já diz o gaúcho. Essa é a máxima. Essa é a máxima. É o 47º Banana Ball de Tênis na Bit.com TV. Transmissões ao vivo do Recreio da Juventude em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, até o dia 12. A parceria é da Bride Construções, do nosso amigo Diego Knob, que esteve agora há pouco falando com a gente, falando aí dessa situação do mercado de construção civil, que não foi fácil para todas as empresas o ano que passou, mas também já conversei com outros amigos que têm desse setor, está todo mundo aí na expectativa, né? De que 2017 traga melhorias para o setor da construção civil. A gente agradece bastante a parceria da Bride, que é assim que se constrói, né? A valorização do esporte. As empresas apoiando, sendo parceiras da mídia, e a gente divulgando, popularizando o tênis. E tu reparou, né, Diogo, que o Diego Knob falou que botou um telão lá na empresa? Tu vê só, hein? Estavam nos ouvindo lá. Estavam nos ouvindo e imaginam a responsabilidade agora. Telão, hein? Meu Deus, estou começando a ficar até com medo. Estou pensando em dizer para minha mãe, mãe, estou na TV. Pois o nosso amigo Bruno Schroeder conseguiu confirmar o serviço, fez o seu primeiro game neste terceiro decisivo set e diminuiu a diferença. O Luca Ebenheter tem 4 a 1. Além da Bride Construções, é parceira da Bit.com TV na transmissão do Banana Ball, o posto São Pelegrino, a Profire, siga adesivos e o restaurante Look, que hoje nos presenteou com uma belíssima paeja, além de outros pratos sempre muito especiais, preparados aí por toda a turma do restaurante Look. Tu que é professor aqui do Juventude, seguidamente faz tuas refeições ali no restaurante, é um cardápio para lá de especial, né, Diogo? É todo dia assim ou é só quando tem evento que eles fazem essa diversidade de pratos? Não, é todo dia assim, o chefe Lucas Pazzini, ali é um cara bastante experiente, trabalhou na Espanha, viajou em demais países da Europa, da Europa para aprender. E é um cara, trabalhou até mesmo há pouco tempo num evento, se não me engano foi em Farroupilha, o Carlos Barbosa, com o Henrique Fogaça, que é um chefe renomado aí no país. Mas eu não tenho muita sorte de almoçar ali, porque o meu horário de trabalho começa meio-dia. Ah, tá. Então, ou eu tenho que contar com um evento para almoçar ali, ou final de semana, ou se algum aluno não vem no horário de meio-dia. Se não, do contrário, acabo não pegando ali o almoço do Lucas. É isso aí, abração para o Lucas e para toda a turma do Restaurante Luke, aqui do Recreio da Juventude. É, o Luciano Berti ali é o, como a gente chama, o tatu. Sim. Ele é que é o empreendedor, é o dono, né, o big boss aí do Luke. Legal. É isso aí, Restaurante Luke também parceiro da Bitcom TV, na transmissão do Banana Ball de Tênis. Estamos acompanhando o terceiro set da partida entre Bruno Schroeder e Luca Ebenriter. É válida pelo Qualifying dos 14 anos. O Luca vai encaminhando a confirmação do serviço e caso consiga confirmar seu saque, faz 5 a 1. Eu espero não errar meu julgamento, mas eu não sei se tu concorda comigo, que talvez essa seja a partida onde menos a gente está vendo essa questão de irritabilidade. Eles até ficam um pouquinho aborrecidos, mas não está aquela coisa muito discrepante, né, muito acentuada, vamos dizer assim. Sem dúvida. Talvez por serem parceiros de treinamento, né, está um legítimo jogo de cavalheiros mesmo, né. As marcações não são contestadas, as vibrações elas são contidas e, de fato, nenhum dos dois tenistas está demonstrando irritação, né. Um jogo muito bem trabalhado, os pontos. Olha, dá gosto de ver, né, uma gurizada jogando um tênis bonito assim. Está um jogo muito bonito mesmo. Erros e acertos, mas está muito bonito. É, o que a gente nota mesmo é que o Bruno cansou, né. Ele correu muito no segundo set. Teve um jogo já um pouco desgastante pela manhã. Agora aí uma tarde quente e acaba realmente pesando para o tenista. É, isso é verdade. O Luca confirmou o serviço, tem 5x1. Vai para o saque o Bruno Schroeder. Olha legal, né, essa postura do Orlando de vir aí na simplicidade, sentar ali na arquibancada, dar uma força para a gurizada, né. Essa... Legal. Essa presença, né, no tênis existe bastante isso aí, que quando tu te torna, tu te salienta, né, num esporte, as pessoas tendem a te procurar mais e tal, né. E ele foi, ele super solícito, já tinha a oportunidade de conversar com ele em Porto Alegre. E, olha, assim, uma base familiar fantástica, assim, o pai, a mãe, até a própria equipe, ele já teve outros técnicos, né, inclusive o Lahir, trabalhou com o Lahir. Lahir Passos foi técnico do Luca. E, obviamente, aprendeu muito, muito com ele, muito com os demais técnicos que ele teve. E essa questão de base familiar é muito importante, né, porque o cara foi moldado, cresceu nesse meio, né, e o comportamento, sim, fantástico, uma pessoa extraordinária. Aí consegue uma boa cruzada de esquerda o Bruno, anteriormente havia cometido uma dupla falta, perde por 5x1 este terceiro set. Interessante também, a gente nota, né, como o tênis em Santa Catarina está num patamar desenvolvido, né, talvez pelo próprio fenômeno Guga, de lá pra cá evoluiu muito o tênis em Santa Catarina. Sim, sim, ouvi relatos de amigos do... do... de Santa Catarina, que o nível de tênis lá está muito, muito intenso, faz um bom tempo. Alguns gaúchos aqui jogaram lá a Copa Guga, e olha, gurisadinho assim, firme, forte, intensa, meninos assim de 10 anos, que jogam com a bola verde, quadra inteira com bola verde, fazendo tudo, sai com topspin, approach, voleio, smash, troca de fundo de quadra, coisa assim, absurda. É isso aí, né, um tênis crescendo no vizinho estado de Santa Catarina. Você ligado na Bit.com TV, acompanhando o 47º Banana Ball de Tênis, que acontece no Recreio da Juventude, em Caxias, na Serra Gaúcha, até o dia 12. As transmissões são diárias. Amanhã, voltaremos a falar ao vivo aqui do Recreio, e contamos com a sua sintonia. Vai para o saque, o Bruno Schroeder. Dupla falta. Agora ele se irritou. Se irritou também. Quem não se irritaria? É a segunda do game, né? Ele está com 1-5, precisando fazer esse serviço, e comete duas duplas faltas. É duro, é duro. É duro. Num momento como esse, não é negócio. É. Vai encaminhando a vitória, o Luca. Luca e Ben Ritter. Mais uma dupla falta. Três duplas faltas no mesmo game. É ruim isso. Ainda mais com 1-5. 1-5. Aí você vai para o saque, dizendo, agora eu tenho que sacar bem, e coisas, e são três pontos que você dá de graça para o adversário. E agora salvar três, complica. Bastante, bastante. Olha aí. Está aí então no erro do Bruno Schroeder. Luca e Ben Ritter vence a partida. 6-1 no terceiro sete. Os dois garotos são de Santa Catarina, são parceiros de treino, fizeram um belo jogo, válido pelo qualifying da categoria 14 anos. Vitória de Luca e Ben Ritter, por dois sets a um, parciais 6-1, 4-6 e 6-1, Diogo. Pois é. O Bruno tentou reagir o segundo, foi bem, levou para o terceiro. Eu creio que tem uma questão, talvez, de cansaço, até mesmo por um primeiro sete intenso que ele teve. Infelizmente, o terceiro sete não conseguiu ter muito poder de reação. Levou aí 6-1, né? Então, o que resta agora é parar, pensar, administrar, pensar no que deu certo, o que deu errado, e construir, né? E partir para uma próxima. É isso aí. Só recapitulando aqui, o Orlando Luz comentou com a gente aqui na entrevista, então ele está no número 450, o ranking dele na TV? 541. 541? Isso. 541. É, não é fácil, né? Não, não, não é fácil até figurar ali nos nos 100, mas ele é um cara de muito potencial, né? Faz um bom jogo aí, o Bruno. tá de parabéns. E o Luca, tá chegando por aqui também, o Luca Ebenheter? Isto. Vamos dar uma conversadinha depois com o Luca, garoto aí que saca com a mão direita e bate com a esquerda. É, essa eu fiquei muito curioso, quero perguntar essa pra ele. É, fez um bom jogo, o Luca, tenista lá de Santa Catarina, que avança no qualifying da categoria 14 anos. Esse é o Luca Ebenheter, que venceu a partida e vai conversar aqui com a Bitcom TV. Daí, Luca, como é que foi esse jogo? Uma boa vitória no primeiro set, depois no segundo set, aí o teu amigo veio pra cima, venceu, mas no terceiro set tu saiu muito bem, conseguiu resolver a partida. No primeiro set, eu fiquei atacando bastante ele, ele tava meio pressionado, não sei, consegui sair bem no primeiro set. No segundo set, eu entrei meio parado, ele entrou bem, focado, conseguiu fazer uns pontos bons, conseguiu fechar o terceiro set, no segundo set. No terceiro set, eu entrei pra cima que nem no primeiro e consegui fechar com uma boa vitória. Aí eu deixei pra te falar, porque eu percebi isso, parece que tu ganhou aquele primeiro de 6x1, diminuiu o ritmo, né? Aí tu quase conseguiu buscar o segundo set. Ficou 4x0 pro Bruno, depois tu buscou a partida, quase conseguiu chegar no 5x5, e aí no terceiro set, então retomou aquele ritmo inicial. É, isso mesmo. Tava precisando, o segundo set eu busquei bem, quase busquei o segundo set, tive bastante chance pra buscar 5x5, mas não deu, mas eu fui com tudo pro terceiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu nunca tinha visto isso, quer dizer assim, tu saca com a mão direita, bate com a esquerda? Isso mesmo. Sou. Saca com a mão direita? Sim, eu saco com a direita. E como é que tu desenvolveu essa técnica, como é que foi isso? Por que tu não saca com a mão esquerda, por exemplo? Quando eu era pequeno, eu via meu pai e meu irmão jogar, e eu pensava que sacar com a direita era o certo. E eu sempre, desde o início, saquei com a direita. E bate com a direita, assim, de brincadeira ou não? Mais ou menos, não é lá essas coisas, é direito. Tá certo. Tu treina há quanto tempo? Quem é teu treinador? O teu clube? Qual é o teu ranking estadual? O ranking nacional? Eu treino em Floripa, da segunda a sexta, das duas a cinco, todo dia. Qual é o clube? É um condomínio fechado, a gente treina em um condomínio fechado. Treino com o Marcelo Cascata. E o ranking? O ranking, não sei. É a primeira vez que joga o Banana Ball? Não, já joguei quando era mais pequeno. Alguma vez já conseguiu ingressar na chave principal? Já, já. Tá confiante desse ano, quem sabe, conseguir passar pelo qualifying? Sim, esse ano, tô bem confiante. Quantas partidas ainda tem pela frente pra conseguir chegar na chave principal? Mais uma partida, hoje. Amanhã, amanhã, mais uma partida. Mais uma partida, e tá na chave. Tu tá com que idade? Treze anos. Treze anos, Diogo. E aí? Tá no primeiro ano de 14, certo? Não, Segundo de 14? Ah, tu faz 14? Esse ano? Ah, desculpa, tá certo. Outra coisa, te parabenizar pela vitória. Obrigada. Ficou muito, muito aparente essa questão de tu trocar de mão, de saque pra jogar. E a minha pergunta pra ti é a seguinte, nós comentamos aqui no começo que o Bruno é teu parceiro lá, tu já conhecia ele, né? E aí, como é que é uma partida com um amigo? Ah, dentro de quadra, é amigo, mas, sei lá, tudo... Não, fora de quadra é amigo, dentro tu quer ganhar, né? É. Não, mas tá certo, tá certo. Cara, parabéns pra ti, felicidades, bons jogos pra ti, boa sorte, hein? Valeu. Valeu, esse o Luca Ebenriter, parabéns, foi uma bela partida que a gente pôde acompanhar aqui na Bit.com TV, válida pelo qualifying da categoria 14 anos, mais uma vitória e o Luca Ebenriter tá na chave principal, ele tem qualidade pra lá chegar, né, Diogo? Tem, tem, tem qualidade, a minha, minha grande dúvida agora é, com quem ele vai jogar e também como vai ser essa, essa troca de, de, de serviço e de golpe, né, saque e depois troca de mão pra jogar, porque o jogo, ele é muito rápido, ele é muito físico, né, claro que hoje ele não teve, de repente, tanto problema em fazer essa troca ou outros partidos anteriores, mas, de certa forma, vamos esperar, eu tô curioso, mas é um, é um bom atleta, é um bom jogador. Interessante a maneira que ele respondeu, né, eu vi meu pai e meu irmão jogar e achei que o certo era sacar com a mão direita, né, é a naturalidade dele. Sim, sim, um garoto, né. É assim, né, tu vê que é interessante isso, eu acho isso aí uma coisa fantástica, né, mas, eu particularmente nunca tinha visto um jogador sacar com uma mão e bater com a outra, é canhoto, mas saca com a mão direita, eu realmente nunca tinha visto isso. Beleza, agora, o Luca Ebenhiter, agora então vai descansar, né, foi um jogo longo, que teve aí quase duas horas de duração, partida entre Luca Ebenhiter e Bruno Schroeder, que você acompanhou aqui na Bit.com TV. Diogo, mais alguma consideração sobre o jogo, sobre a, agora o desafio aí do Luca para ingressar na chave principal amanhã, ele vai ter essa definição. Não, não, só esperar amanhã, estou curioso para ver a partida dele, para saber alguns detalhes da partida e desejar a todos, né, bons jogos amanhã, domingo, espero que esteja um bom dia como hoje e agora só aguardar. Muito bem, você acompanhou na Bit.com TV o jogo entre Bruno Schroeder e Luca Ebenhiter, vitória do Luca Ebenhiter por dois sets a um, parciais 6146 e 6161. A partida teve transmissão ao vivo da Bit.com TV na parceria de Profire, Siga Adesivos, Restaurante Look, Posto São Pelegrino e Bride Construções. Música 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 Música